As crianças vão apaixonar e pedir para você fazer todos os dias só dois ingredientes e refeição completa para a família inteira. Aproveita e se inscreva no canal do YouTube 13 Minutos Vida nos Estados Unidos. Vão ser sorteado duas motos popular zero quilômetro para dois inscritos, uma moto cada, assim que o canal completar um milhão de inscritos. Gente, isso é uma delícia e você nem imagina do que é feito. Só dois ingredientes. Para vocês que são apaixonados com macarrão, vocês vão adorar a receitinha de hoje. Aqui no canal eu já ensinei para vocês um macarrão feito de abóbora, que é o maior sucesso, gente. Só dois ingredientes, fica uma cor maravilhosa e o sabor sensacional. Aqui em casa pelo menos uma vez no mês eu tenho que fazer esse macarrão de abóbora. Se você quiser dar uma olhadinha aqui no canal eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas o macarrão de hoje é totalmente diferente e vai ser uma fonte de introduzir para as crianças vegetais, né? Às vezes as crianças não gostam de vegetais, não gostam de verdura. É difícil comer aquele verdinho? Esse aqui eles vão comer e vão te pedir mais. Antes disso, eu já te convido a se inscrever aqui no canal. Meu nome é Gisele, moro aqui nos Estados Unidos e não só ensino receitinhas bem práticas e econômicas, mas também mostra um pouquinho da nossa vida em vários jogos. Então eu te convido, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você sempre ser notificado quando eu postar alguma novidade e vim conferir juntinho comigo. Se inscreve, vai! É de grátis, você não paga nada e não esqueça de deixar o seu joinha. Vou estar usando espinafre, a folhinha do espinafre, né? Criança não gosta de comer, né? Mesmo você falando que é a vitamina do Popeye, eles não gostam. Pois é, dessa maneira eles vão comer e vão te pedir... Mãe, tem mais? Vou estar usando 100 gramas de espinafre, ele não está cozido. Essa massa vai ser feita no processador, tá gente? Uma xícara de farinha de trigo, eu estou usando uma farinha sem glúten, mas se você tiver a comum não tem problema, tá? E agora eu vou bater. Não vai pôr ovos? Não vai pôr leite? Não vai pôr óleo? Não, gente, nada disso. Pode ter certeza que vai dar certo. E vamos batendo dessa maneira, até formar a nossa massa. Sem nenhuma água e vocês vão ver que sim, vai se transformando na nossa massa. Gente, olha só como que já está formando a massa. Gente, a massa se transforma. Olha que massa linda. Não gruda nada. E agora é só preparar a nossa pasta, o nosso macarrão. Agora, em uma panela com água fervendo, eu vou pegar a minha massa e vou estar usando a tesoura mesmo, para cortar pedacinhos. Mas se você quiser fazer de outra forma, também você pode fazer. E assim eu vou fazer com toda essa massa. Gente, olha que macarrão lindo que fica. Fala se as crianças não vão gostar. E assim eu vou fazendo do tamanho que eu quiser. Um conselho eu já dou para vocês. Pode fazer essa receita triplicada, porque todos vão querer muito, gente. É muito gostoso. Olha que massa linda. Vocês viram que eu não coloquei sal na nossa massa. Agora, eu vou fazer um molho. Aqui eu vou colocar uma colher de manteiga. Um pouquinho do tempero caseiro. Esse tempero já tem de tudo. Alho, sal, pimenta, cebola, cheiro verde. E assim que o macarrão boiar, você já pode tirar e colocar nesse molho. Gente, olha a praticidade desse macarrão. E olha que cor linda. E muito prático. E o molho, você também pode fazer da sua preferência, como você gostar. Mas olha isso. Gente, isso é delicioso. Agora, um pouquinho de queijo parmesão por cima. E prontinho. Refeição garantida. Com dois ingredientes. Gente, olha que delícia. Olha que lindo que fica esse macarrão. E agora é aquela hora que só eu posso fazer, enquanto você não faz aí. Que é de experimentar essa delícia. Ó, e eu já falo pra você. Não é bom não. Não é bom não. Hum. Hum, 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 hum. É muito bom, muito bom. Espero muito que você tenha gostado. Me deixa saber aqui nos comentários. Eu vou adorar saber sua opinião. Um beijo a todos. E fiquem com Deus. Gente, façam. Faça porque você vai se apaixonar. É muito bom. E fiquem com Deus.